Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje irei falar sobre perfumes lançamentos, lançamentos nacionais do Oboticário. No vídeo de hoje eu venho contar tudo para vocês o que eu achei dos novos Egeos da linha Egeo do Oboticário. Que é o Egeo Pina Blaster e o Egeo Cherry Blaster. Que é o Pina Blaster, que é o masculino, e o Cherry Blaster, que é o feminino, tá? Eu tive o prazer, né, a exclusividade de poder testá-lo por duas vezes, né, na loja do Oboticário. E eu vou passar aqui para vocês, tá, para provar que eu realmente testei e tal. Vou deixar aqui passando o frasco, a caixa, até para mostrar para vocês como é que eles são. E testei por duas vezes seguidas, dois dias seguidos, né? E venho contar agora para vocês tudo o que eu achei, tá? O que esperar desses novos Flunkers da linha Egeo, tá bom? Vou falar dos dois, tá? Vou falar primeiramente do masculino, depois eu vou falar do feminino, a resenha completa. E no final eu vou falar uma opinião, né, minha, pessoal, sobre esses lançamentos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar com o Egeo Pina Blaster. Para quem não sabe, Pina é tipo um abacaxi, tá? Pina Blaster, do Oboticário, o Egeo Pina Blaster, ele é considerado um fujer frutado, tá? E ele tem abacaxi, caramelo e baunilha. Mas eu consigo sentir algumas outras notas, tive uma leve noção, assim, do que possa ter de notas nesse perfume, tá bom? E o que eu sinto no Pina Blaster assim que eu borrifo ele? Gente, o Egeo Pina Blaster, que é o masculino, ele tem uma saída bastante mentolada. Ele tem um cheiro verde mentolado muito evidente. Acredito eu que seja nota de hortelã ou um patchouli bem mentolado, mas eu acredito que realmente seja hortelã. Junto com essa saída mentolada, super mentolada de hortelã, eu também vou sentindo essa nota de abacaxi muito evidente. E essa mistura, gente, desse hortelã com esse abacaxi, fica um cheiro de pina colada, que é uma bebida alcoólica, só que sem o álcool. Parece uma bebida refrescante de abacaxi, o Pina Blaster do Boticário, o Egeo Pina Blaster, sabe? Então, assim que você borrifar o Pina Blaster, o Egeo Pina Blaster masculino, você vai sentir bastante hortelã com esse abacaxi, um frutado bem gostoso, bem suculento. Um abacaxi bem doce. Ele não chega a ser um abacaxi doce, mas é um abacaxi suculento, sabe? Bem maduro. Junto aí com esse hortelã, que dá essa mistura meio de pina colada, bebida de pina colada, sabe? Uma saída bem refrescante, bem mentolada, bem verdinha com o frutado, que é uma delícia. Eu amei essa saída. Eu, particularmente, gostei bastante mais da saída do que com a sua evolução e vocês vão entender o porquê. Com o passar do tempo, ele permanece essa pegada verde, mentolada do hortelã. O abacaxi eu não vou sentindo tanto quando eu decorrer da evolução. Eu só sinto esse abacaxi mesmo na saída. Esse é um ponto negativo aí dessa linha, porque geralmente a linha, a nota principal, né, do perfume deve ser do início até o fundo. Mas essas notas principais, que é a pina, que é o abacaxi, o cherry, que é a cereja, eu só sinto mesmo na saída. Com o tempo, com a evolução, eu não vou conseguindo sentir tanto eles assim. Mas, enfim, fiquem, tá? Com o passar do tempo, o Pina Blaster, ele vai ficando um perfume mais amadeirado. Ele permanece essa pegada mentolada ali do hortelã e tal. Só que ele vai perdendo essa pegada frutada do abacaxi e vai surgindo um pouco mais de madeiras, que vai deixando ele um pouco mais amadeirado com o tempo. Junto aí com esse toque amadeirado, né, que ele vai na sua evolução, eu vou sentindo algo aquoso, algo aquático. Ele vai ficando um pouquinho mais aquático. Acredito eu que seja essa nota de calone, tem alguma nota de calone, melancia, sei lá, algo do tipo, que deixe ele com a nuance molhada, uma nuance aquosa, aquática, tá? É como se fosse madeira molhada, mas não chega a ser cardamomo, porque eu não consegui sentir cardamomo nesse perfume. Mas é como se as madeiras, esse hortelã, essa madeira que vai surgindo nele, fosse e estivessem molhadas, tá? Essa nota aquosa, eu não chego a sentir cheiro de mar, marizia, praia não. É como se fosse realmente água, tá? Então, o Pina Blaster, com o tempo, ele vai ficando um amadeirado aquático. Você vai sentindo essa nota aquosa na evolução dele, sabe? E também, gente, durante a sua evolução, quanto mais ele vai passando tempo, mais ele vai ficando amadeirado. E esse amadeirado, ele puxa um pouco pro polo green, de Ralph Lauren, pelo menos na minha pele, mais calma, ele não tem aquele cheiro verde, amadeirado, de pinho, de uma madeira verde que tem no polo green, sabe? Aquela pegada vintage antiga, não. É como se fosse aquele amadeirado verde do polo green, só que mais moderno, mais jovial. É só uma nuance do polo green, durante a sua evolução, sabe? Quando ele vai ficando mais amadeirado. Pelo menos na minha pele, eu senti isso, tá bom? Então, assim, Pina Blaster, a sua saída é mentolada, frutada, hortelã, abacaxi, que dá uma nuance de bebida, um pina colada, bebida refrescante. Com o passar do tempo, some a fruta, permanece o hortelã, permanece essa pegada mentolada. E ele vai ficando um pouco mais amadeirado, um amadeirado aquático, um amadeirado aquoso, que lembra até um pouco de água. E depois, na sua evolução, o dry down dele, depois que passa tipo umas duas horas, ele continua amadeirado, a madeira dele realmente surge mais. E essa madeira é uma madeira verde, gente. E o que eu sinto nele é uma madeira verde. Eu não sei se é musgo de carvalho, eu não sei se é cedro, vétiver, ou até mesmo alguma outra nota que deixe ele um amadeirado verde. Mas de fundo, ele fica um amadeirado verde, é como se fosse uma madeira bem verde, levemente aquático ali, com um toque de sândalo, e levemente sutil, toque de âmbar, que deixa ele levemente adocicado. Ah, esqueci de falar, acho que eu falei, foi que ele tem abacaxi, caramelo e baunilha. Só que esse caramelo e essa baunilha, eu particularmente não sinto nele. Ele não é um perfume doce. Apesar de ter caramelo e baunilha, o Pina Blaster não é um perfume doce. Ele é um perfume verde amadeirado, aquoso, tá? Então, pra mim, ele é ótimo pro dia-a-dia, ele é ótimo pra essa estação agora do verão, que ele não é um perfume pesado, ele não é um perfume denso. Apesar de ser um amadeirado verde, é um amadeirado leve, é um amadeirado que dá pra ser usado durante o dia-a-dia, sabe? Ele é um perfume versátil, tá? Então, gostei bastante, né? Apesar de ele ser um pouquinho comum demais, que ele lembra vários e vários outros perfumes, que tem essa pegada amadeirada aquosa. Mas é um perfume gostoso, é um perfume versátil, é um perfume pro dia-a-dia, é um perfume pro calor, é um perfume que não é denso, não é pesado. É um perfume que é perfeito agora pro verão. Lembra uma bebida ali de verão, com menta, abacaxi, amadeirado? Bem sutil, bem gostoso, bem equilibrado também, tá bom? Então, essa é a minha resenha do Pinac Blaster, do Oboticário masculino. Agora eu vou falar pra vocês o que eu achei do Cherry Blaster, Egeo Cherry Blaster, do Oboticário, que é a versão feminina dessa nova linha da Egeo, tá? Desses novos flunkers do Egeo. Ó, o Egeo Cherry Blaster, ele é considerado um floriental frutado, ou seja, tem oriente, oriente não, louca, tem notas orientais, tem floral e tem frutas, tá? Floriental. E ele tem cereja cremosa, baunilha e caramelo. Assim que eu passei o Egeo Cherry Blaster, do Oboticário feminino, ele tem uma saída bem carregada nessa cereja, é uma cereja bem suculenta, é uma cereja meio licorosa, é uma cereja bem doce, parece uma cereja em calda, tá? Assim que você aplica ele, você já toma um soco de cereja, uma cereja bem redondinha, bem gostosinha, bem deliciosa. Eu, particularmente, tô gostando bastante de perfumes com cereja, mas assim, a cereja nesse perfume não foi a estrela dele, mas com o tempo eu vou falando aqui pra vocês o porquê, tá bom? Mas assim que você passa o Egeo Cherry Blaster na sua pele, você vai sentir bastante cereja, ele tem uma saída bem frutada. Uma cereja bem suculenta, uma cereja bem, tipo, em calda, bem doce, levemente licorosa. Porém, com o passar do tempo, essa nota de cereja vai sumindo do perfume e vai surgindo outras frutas. Eu, particularmente, eu sinto frutas amarelas e frutas vermelhas. Amarelas como se fossem um damasco, uma carambola, frutas vermelhas como se fossem um cassis ou framboesa, amora. Ele tem essa mistura de frutas, umas frutas vermelhas e frutas amarelas, tá? Bem docinhas também. Ele é um perfume doce, tá? Ele é um perfume doce, tá bom? Um doce frutado bem evidente, tá bom? Quem gosta de perfumes com frutas vai amar esse perfume porque ele é um perfume bem frutado, tá? Mas, junto com essas notas de frutas amarelas e vermelhas, vai surgindo também um floral, tá? Eu sinto uma flor branca, uma flor luminosa, uma flor radiante. E essa nota floral, junto com essas frutas doces, deixa ele um perfume super jovial, super alegre. É um perfume que te dá algo bom, algo feliz, é um cheiro feliz, sabe? E esse perfume combina muito com saídas no finalzinho da tarde pra noite, sabe? Assim, um passeio ao ar livre, é uma delícia. Então, assim, com essas notas de frutas vermelhas, amarelas e esse toque frutar, esse toque floral luminoso, que eu sinto particularmente que seja ou jasmin, peônia ou magnólia. Alguma flor branca vai estar na pirâmide olfativa desse perfume assim que ele for lançado. A gente vai ver, confirmar, né? Quando o Boticário liberar ele no site. Mas, de fato, tem sim uma mistura ali de frutas e flores. Uma flor luminosa, uma flor radiante, que deixa ele uma fragrância muito jovial, muito alegre, muito pra cima, tá? Radiante, luminosa, bem gostoso, tá bom? E quando vai passando a sua evolução de fundo, ele permanece esse toque floral, um floral luminoso, alegre, juvial, só que um pouquinho mais amenizado e ele vai ficando um pouquinho mais gourmand. É como se tivessem pego essas frutas e por cima colocado uma camada de caramelo. O fundo do Cherry Blaster, o gel Cherry Blaster do Boticário é um fundo cremoso, é um fundo doce, gourmand, tá? É como se pegassem essa flor, colocassem também essas frutas amarelas, vermelhas e por cima uma calda de caramelo. Eu tenho a sensação que o fundo dele é como se fosse uma torta de frutas com caramelo. Uma sobremesa de frutas com caramelo. Nada é enjoativo, tá? Ele não é um perfume enjoativo, um perfume cansativo, um perfume que vai dar enjoo. Não. Pelo contrário. É um perfume que é confortável. É um perfume que, apesar de ser doce gourmand, não é aquele doce gourmand muito melado, muito enjoativo. É um doce gourmand frutado. Parece que são frutas bem docinhas com a calda ali de caramelo. Tanto que, ao meu ver, dá pra ser usado no dia a dia, em dias não tão quentes, mas dias quentes, sabe? É um perfume frutado gourmand pro verão. Pronto. É esse cheiro. Cherry Blaster Egeo do Boticário. Tá? Então, assim, se você gosta de frutas, amarelas, vermelhas, com toque floral, luminoso, jovial, com fundo levemente cremoso, gourmand, de caramelo, vai amar o Cherry Blaster do Boticário. Porém, se você está esperando aquela bomba de cereja, possa, né, cancelar aí a sua compra. Porque de cereja ele só tem na saída. Isso que eu fiquei encucado com esses lançamentos. O Pina Blaster, que é o masculino, o Pina é a nota principal. É o nome do perfume. Deveria ser abacaxi do início até o fundo. E não é. Você só sente o abacaxi na saída. O Egeo Cherry Blaster, que é o cherry, né, que é o cereja, que é o nome do perfume. A cereja deveria ser do início até o fundo. Mas você só sente a cereja no início. A única coisa que pecaram nesses perfumes foi essa questão da nota principal. Que essa nota principal você só vai sentir na saída. Depois ela some completamente e você não sente mais nada. Então, assim, se você vai comprá-lo apenas pela nota de cereja, eu não recomendo, tá? Eu recomendo você experimentar antes na loja, pois você pode se magoar, você pode se decepcionar. Porque de cereja só tem o início. Depois fica completamente diferente. A mesma coisa com o masculino. Se você tá comprando apenas pela nota de abacaxi, teste antes, porque esse abacaxi você só vai sentir na saída. Tá bom? Questão de fixação e projeção. Ambos na minha pele teve uma fixação tranquila, mediana, 5 horas. O feminino fixou 5 horas e projetou 1 hora. Ele é um perfume leve, ele é um perfume tranquilo, é um perfume sutil. É um perfume que a sua pele tá cheirosa. Já o masculino, ele é um pouquinho mais forte. Ele fixou na minha pele por 6 horas e projetou 1 hora e meia. Então, o masculino é um pouquinho realmente mais forte, mais denso, porém, refrescante que dá pra ser usado no dia a dia. Já o feminino, ele é um perfume leve, tranquilo, jovial. Bem juvenil mesmo. Eu gostei bastante porque ele é bem juvenil. É um perfume, é um cheiro que te dá alegria. Sabe? Que é um fruta, caramelo, bem gostoso. Nada enjoativo. Bem tranquilo, bem equilibrado. Eu acho que essas flores meio que dêem uma equilibrada na fragrância, tá? Ah, gente, pelo amor de Deus. Outra coisa que eu esqueci. No Cherry Blaster, que é o feminino, eu senti algo levemente aveludado. Levemente atalcadinho. Acredito eu que tenha alguma nota de violeta também no Cherry Blaster. Egeo Cherry Blaster, tá? Então, acredito eu que também tenha um toque ali de violeta. Daqui ele ficou um pouquinho aveludado, atalcadinho, super sutil, tá? Na minha pele. Então, tem violeta ou íris também, tá? Resumo geral. São ótimas fragrâncias. São ótimas fragrâncias pro dia a dia. São versáteis. São fragrâncias gostosas de sentir. Porém, comuns, tá? Comuns. Não é nada inovador. Não é nada de outro mundo. Então, assim, não crie tanta expectativa nesses lançamentos. Então, eu aconselho você realmente experimentar antes do que comprar no Byte. Tá bom? Então, essa é a minha opinião sobre esses lançamentos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o teu like. Se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Próximos lançamentos. Até o próximo vídeo. Beijo e tchau. Comenta aqui embaixo se você já conhece esses perfumes e o que vocês acharam. Beijo e tchau. Tchau.